Eu espero que você tivesse pegado ele, mano. Esqueci. Aqui está a Catedral. Agora, para encontrar meu caminho para o seu laboratório, Simmons. Não acredito que você passou com isso. Pobre cidade. Isso parece investigar. Leon. Então, você também está pegado nisso. Ajudando o sangue por isso. Olha, mano. No meio de um cemitério, mano. Ó. Meu Deus. Opa, tem chave aqui? Vamos lá embora. Eu nunca seria capaz da Aeon 6, não. É a primeira vez. Então, assim, se eu não souber de muita coisa... Porque assim, vamos lá. Eu joguei a campanha do Chris, do Leon e do Jake, certo? Só que... Eu parei de jogar e comecei a trabalhar mais para comprar meu PC Game para um dia falar assim, mano. Um dia eu vou jogar essas porra em live, mano. E aí, tipo assim, a... Pelo menos vou dar a A da Young e o único que eu não fizerei, entendeu? Mas... Parece que tipo assim, se eu ficar surpreso aqui... Não, não... Parece que é... É coisa minha não. Porque tipo assim, realmente eu estou surpreso. Esse é um chave rosto. Não deve levar muito para me derrubar. Meu Deus. Isso parece que é meu tipo de handi. Opa, fechou aqui. Ano... Vou você também. Oh me fala. É coisa tava... Eu fico até agora como você também... Opa, nos gente até esquerda... Opa! Quem fica na Ziz via antes. Boa noite, moço. Nossa, faz de tudo, esqueça tudo. Eu vou estar agradecido. Muito obrigado por estar assistindo o momento. Eu acho que ninguém, mas espero que alguém assista, né? Pelo amor de Deus, né? Se você está assistindo, muito obrigado por estar acompanhando. Por estar participando pela Resident Evil. Tem alguma coisa para pegar para cá. Aqui te passa o Fluminone. Fluminone com a Flash, Air, sei lá, não sei se o nome é. É para lá, mas eu quero ver se tem alguma força cá. Vai sair, mano. Se você for sair, você me avisa. Você já zerou, mano, a rede de vocês? Isso vai precisar de algo particular para deslocá-lo. Isso parece que pode funcionar. Mas onde está o resto disso? Você gosta quando manda aqui? Pô, eu não gosto muito. Isso é top, mano. Você é a única pessoa aí que... Você é a única pessoa aí que está sempre assistindo, mano. Muito obrigado, pai. Eu não sei o que fazer. Nossa, aqui eu não sei o que fazer. Ai, Messi. Não sei se tem alguma coisa aqui embaixo, não. Ó. Corpos. Tamo juntos. É nóis, pô. Ó. Tem essa alavanca aqui. Mas se eu apertar essa alavanca, provavelmente... O show do milhão vai começar, né? Então assim... Ã? Arma? Um... Tá lá, ó. Se eu apertar aquela alavanca, o show do milhão vai começar. Então deixa eu pegar tudo que tem para pegar, né? Tudo que eu tenho direito. Ó. Viu pra cá. Pegou aqui. Esqueça tudo. Vai começar agora, né, bagaceira? Ou não vai? Ou vai ter que abrir o portão? Só meu Discord que está com problema. Mano, é assim mesmo, mano. Eu nem escolhi o que estou entrando ultimamente. Esqueça. Essa é a mesma cor que a peça que eu já vi. Ó. Quer ver que eu... Porra. Quer ver que eu vá... Será que vai lá embaixo, né, mano? Será que vai vir? Será que vai vir? E aqui? Vai, não? Poxa aí. É mesmo, não? Só queria falar com você na calma discord, mas não vai ter como. Pois é, mano. Tipo assim, se pá, nem eu tô entrando muito na calma no último vídeo. Aí é paia, mano. Não, se nós... Se você morrer, o esquema e passa. Fala noite. Opa. Boa noite. Ah, mano. Eu cheguei chutando o cara, mano. Não tá doido. Boa noite. Não dá alguma coisa, né? Não. Tem que não dar alguma coisa. Obrigado. Amanhã eu vou jogar Resident Evil 4 Remake sem arrecador. Cara, é assim, Resident Evil 4. Até ultimamente eu prometi que ia zerar o 4 Remake e vou ver se é o zero depois. Mas eu queria o 4 Remake e... E aí, mano? Tá, ali ela vai cair. Mas e aqui? Não vai abrir, não? Mas, tipo, o 4 Remake eu prometi que ia zerar no difícil. Eu vou ver se é o zero depois, mano. Eu acho que ia zerar no... É, mesmo. Acho que eu entendi. Oh, não é? Sim Ai, pode, pode, já, ai Não, 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 não Maravilha Uai E aí? Aqui é a gente pôr esse pinhete? Ah, eu gostei. Fazer essa escala também? Não duvido não, mano. Eu acho que vai dar mais não, hein? Qual modo que você zerou Resident Evil 4 Remake? No modo normal. Que era porque eu queria gravar gameplay, pegar modo história, né? Toda aquela pressionada. E aí eu tava afim de... Será no modo multiplayer. Ou no modo só pra pegar as cutscenes e tal. Fazer um filmzinho, entendeu? Cara, sei não, mano. Não é o que passa isso aqui, não. Não é o que passa, né? Não é o que passa. E aí? Cara, precisa de alguma coisa pra colocar ali em cima, mano. Ah, pô, eu não entendi. Ah, pô, vamos embora. Ah, pô. Esqueça tudo, meu rei. Tem mais pedaços missing. Corrou pra cá. Tem mais que ser tapadinho, pô. Tem mais que ser tapadinho. Oh, minha amiga. Ai. Tô mal. Vem pra cá, vem bebê. Vem pra cá. 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 Boa. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Fica um pouquinho. Vem pra cá. Não, mas antes. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem lá, Resident mesmo. Mano, já dessa flash aqui que aparece o dela, aparece muito aquela flash da Haku, do residente do Naruto. Então tá, né? Vambora. Ah, não pode ter mais que... Mais que um lá, né? Porque senão cai. O que, mano? Qual o modo que você zerou o ex-jão para o remake? Não é normal, mano. Falei pra você. Eu disse que depois é zerar o difícil. Por conta que eu tava sem tempo, eu tava precisando fazer, tipo assim... Eu sempre faço a live. Eu não vejo uma clua aqui em algum lugar. Eu sempre faço a live e tiro as cartezinhas e pá e tal, tá ligado? Não vai, não vai, não vai. Ah, eu... O profissional é macabro? Ah, deve ser, meu. Essa bundinha, papai. Essa bundinha. Nossa, a bundinha é blindada, hein, fi. Ah, que isso? Vai ele. Se morra. Ah, uai. Se tiver um já, conta, mano. Pelo amor de Deus, mano. Qual a diferença do normal pro profissional? Parece que tem um pouco de nada. Qual a diferença? Qual a diferença do que tem que ter com a Milo? Qual a diferença do que tem que ter com a Milo? Talvez eu tenha certeza que vai chegar, mas eu vou conseguir. Quem tem um anel? Quem tem um anel? O que, parece que tem um anel? mesmo. Isso aí já tinha, tá ligado? Eu sempre fiz na hora essas paradas aí. Você não perde muita vida. Primeiro que eu nem ponto com a faca, tá ligado? Porque se eu contar com a faca, tá com muita sorte, querendo ou não. Porque acertar o parry na hora certa, você fala assim, ah, é... dá pra fazer, mano. Eu não arrisco. Eu não arrisco. Tanto que pra ter noção, o parry, eu só usei o parry contra o Rowsing. Tirando isso lá no Remix lá do 4, lá, eu pouco usei o parry. Porque usar parry é mais por conta de sorte, porque se tu perder, até normal, pô. Se tu perder normal, já era. Foi não. E aí, eu não contava a sua sorte, não, mano. Bora, ó. Aí não é difícil, deve perder mesmo. Porque, tipo, no normal já perde. Tô no cerumar, falando de um bar. Deve todas pra poder ligar. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo muito todo, vim pra ter que cair aqui mesmo. Vim te dizer... Você jogou a DLC do Garafuá, ó, cara, eu tô tentando zerar os Garafuá em ordem cronológica, né? E aí tá faltando zerar o 2, o 3, o 4, o Magnaroth. Aham, tudo bem, pronto ou não, aqui eu venho. Agora, vamos lá. Vai ter da lesta pós parte 3, cara, eu tô prevendo... Eu tô devendo um ainda, mas eu... E lá ele, viste? Ah, eu tô vendo se eu compro um PS4 pra poder ver se eu trago pro canal... Meu amigo, vai estar aqui também. Boa noite. Pra ver se eu trago pro canal... Oh, oh, oh... Como é isso? Jogou 1 e o 2? Pois é, o 2 eu até cheguei a jogar, mas eu nunca zerei não. Ai, eu tava afim de... eu tava afim de comprar um PS4 e jogar 1 e o 2, demais. Mas... Mas... Botei isso muito com muito agora não, porque ultimamente eu não tenho tanto dinheiro. Meu Deus, eu achei! Você bateu numa mulher, seu vagabundo! Nossa, tem que matar tudo, moço! Por que você não quebra as pernas? Eu também. Sai daqui, moço! Sai daqui, moço! Você presta na sua cara se eu recebo vergonha. Ai! Pegou. Boa noite. Pelo amor de Deus, meu amigo. Ai, Messi. Foi um. Ai, Messi. Foi dois. Acho que é na perninha. Nossa, na perninha. Tu visse? Tu visse? Eu acho que dentro desses bagulhos aqui tem alguma parada. Tô sentindo. Dá para atirar aqui. Que negocinho azul. Aqui não tem. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Também não. Aqui também não. Tô engraçado. Você tá doido, moço. O Pyke é brabo. Nossa, tô cheio já. Você tá bom. Peraí, peraí que o Pyke... O Pyke tá... Opa. O Pyke tá longe. Esqueça tudo. Oh, granada. Tenta ter gratação pra aqui. Mentira. Oh, você... Meu Deus. Tá nas pernas, né? Tá mal. Que isso? Tô... Tô... Tô no ser um. Ai, falando de um. Ai... Bebem todas pra porra. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Meu amigo, Lascos. Vai. Vai morrer. Oh, você... Você para de cima de ela. Não é isso aqui. Homem. Coloca a câmera do lado do jogo? Vai. Qual? Moço. Você tá me estrelas dando, moço. Por que ele não morre? Por que ele não morre? Só... Vou morrer mesmo. Coloca a câmera do lado do jogo? Não entendi, moço. Vai vir mais? Ou não? Então tá bom. Um minuto. Deite de ouro da caverna. Você tá doido. Abriu, moço. Vambora, né? Pagar o pão de cada dia. Uh, que é gostoso. Pedei só um minuto. Pagar o pão de cada dia. Pagar o pão de cada dia. Ah, caiu. Aqui, ó. Pega essa espada aqui. Quando eu pego antes. Você tá doido. Isso é tudo. Pega a parada que eu esqueci. Eu acho que tem, hein? Ah, é. Te pegou um nessa porta, o outro agora. Sabe, não. Não, não, não. Tinha que ter. Tinha que ir pra onde? Tinha que ir pra onde? Morri de besta. Falou. Falou. Tinha que ir pra onde? 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 Que isso? Que isso? É isso que você está falando? Tá aí moço, viu não? É nóis. Você é um homem doente, Simons. Tão doente como eles vêm. Ah, pode crer, pode crer. Ele é um homem doente, Ada? Você está doido? Como é que você sabe? Você não sabe. Pegamos a última parte. Vamos colocar minha teoria para o teste. Como é que está a live, mano? O áudio? O áudio do jogo? A minha voz? Como é que está? A gameplay está travando muito? Vamos lá. Eita. É só ficar tudo bem. Tchau.